Léo Lins se lascou, está correndo risco de ir para a cadeia, teve dinheiro bloqueado, suas contas bloqueadas, suas redes sociais deletadas temporariamente, no mesmo dia que a justiça também determinou a retirada do site da Blaze do ar. E a Blaze já arrumou um jeito de burlar essa medida judicial. E aí também aquele pessoal todo, Felipe Neto, Dinho Alves, essa galera aí que são os maiores divulgadores da Blaze também. Não se pronunciaram, vamos falar sobre isso tudo, sobre essas loucuras que é a justiça no Brasil, sobre essa questão do Léo Lins aí que é algo realmente temerário. Vamos falar sobre isso tudo nesse vídeo, antes só vou dar o bom dia da minha família, porque para o dia começar feliz tem que ter o bom dia da minha gangue, né? Vamos dar bom dia aí, primeira patroa. Bom dia! A princesona. Bom dia! E meu moleque. Bom dia! Estamos indo a onde, time? Treinar! Corpo que não treina. Mas o corpo que adoece. Moleque, hoje tu que vai intimar, rapaziada, pergunta se a galera já treinou hoje, dá o papo. Já treinou hoje? Não, não é para mexer no celular não, mané, aquele dedão aqui, ó, vai, já treinou hoje, vai, na brabeza. Já treinou hoje? O dedo, cara. Vai, moleque. Faz tudo, tá bom. Então tá bom. Já treinou hoje, meu... Quer fazer, princesa? Faz tudo. Já treinou hoje? Um corpo que não treina? É um corpo que adoece. Vai treinar, manda o pessoal treinar, filha. Vai treinar. Isso. Compromisso com a saúde, isso aí, rapaziada. Bom, vamos começar, e eu sei que isso aí já valeu teu like, né, meu camarada? Já dá teu like aqui, dá teu like e trata de treinar. Bom, vamos lá, o que aconteceu? Vamos falar primeiro de Léo Lynch, que parece que o Brasil é um país tão maravilhoso, tão perfeito, tão incrível, que o maior problema do Brasil é um comediante, é um humorista. E a justiça entendeu que realmente é um grande problema pro Brasil, um humorista. E o Ministério Público, então, decidiu que Léo Lynch deveria ter as suas redes sociais excluídas. O canal de YouTube dele, o TikTok já estão fora do ar. Bloqueou, a justiça bloqueou 300 mil reais da conta dele, bloqueou as contas dele, as contas bancárias dele. E também, agora ele tá correndo risco aí de pegar, se eu não me engano, de 4 a 6 anos de cadeia. Tudo isso porque ele contou piada. Ah, mas a piada é de mau gosto, tá bom, é piada. Ah, mas a piada é exagerada. Ainda é piada. Se você não tá satisfeito, você não vai no show do cara. Você tem ninguém... Eu não sei de nenhum caso de uma pessoa que foi sequestrada, amarrada e é obrigada a assistir um show do Léo Lynch. Se for o caso, aí tudo bem. Aí eu consigo enxergar algum tipo de crime aí. Agora, é curioso. E sabe o que é curioso também? A mesma justiça que determina isso, que coloca o Léo Lynch na alça de mira, é a mesma justiça que devolveu um helicóptero pro PCC. Ela devolveu um helicóptero que havia sido apreendido, estava em uso pela polícia civil. Ela devolveu, tirou lá o adesivo da polícia civil e devolveu pro PCC. É a mesma justiça que permitiu que o André do Rap, líder da maior facção criminosa do Brasil, saísse da cadeia pela porta da frente. É a mesma justiça que, nos últimos anos, só nas instâncias superiores, deixou que mais de mil crimes prescrevessem. O que é prescrever? É passar do prazo onde o autor do crime vai ser responsabilizado. Então, ele fica livre, leve e solto. Mais de mil casos, só nas instâncias superiores. A gente está falando do Superior Tribunal de Justiça e Superior Tribunal Federal. Mais de mil casos, nos últimos anos, prescreveram. E aí, nessas coincidências maravilhosas que acontecem no Brasil, quem eram alguns desses criminosos que acabaram sendo beneficiados por essa prescrição? Fernando Collor, José Sarney, Jader Barbário e outros da alta cúpula política do Brasil. Mas, não tem problema nada disso que eu falei. O problema são as piadas do Léo Lins. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. O Brasil cansa pra cá. Tem hora, ontem, vocês sabem, né, meu irmão, que eu jogo aberto com vocês. Ontem, depois que saiu essa notícia do Léo Lins, eu me peguei pensando realmente. Falei, cara, o que eu estou fazendo na internet? Porque eu estou me expondo pra caceta, estou só me ferrando, eu só me ferro, me expondo dessa forma. E, cara, não tem nenhuma perspectiva de melhora. É muito menos sobre o que eu estou fazendo. Acho que eu vou pegar um outro caminho aqui no canal, não sei. A parte mais motivacional, autoajuda. Porque essa parte da política, não adianta a gente falar aqui, a coisa só piora. É surreal, cansa, cansa. Ontem, eu me vi, numa das poucas vezes que eu me vi parando e analisando se realmente tem algum benefício pra alguém o que eu estou fazendo aqui. Porque parece que realmente as coisas só vão de mal a pior. E aí a gente pega a Blaze. Numa dessas decisões que a gente fala, porra, talvez a justiça brasileira não seja tão louca assim. A justiça de São Paulo, um juiz de São Paulo, determinou a retirada do domínio blaze.com.pt, que é o domínio da Blaze no Brasil, do ar. Entendeu que é uma atividade que lesa as pessoas com indícios de pirâmide financeira, não sei o que. E mandou tirar do ar. Tirou a Blaze do ar, beleza. Comunicou à Anatel. E aí a Blaze Malandrovski, o que ela fez? Pegou o domínio blaze-1.com e mantei no ar através de um outro domínio. Só mudou o domínio e continuou no ar. E eu duvido muito, eu posso estar enganado, espero estar enganado. Eu duvido muito que isso vai gerar um problema maior ainda pra Blaze. Eu também não vi o pessoal que fez ostensivamente a divulgação da Blaze, que é algo que a justiça já entende que é lesivo. Eu não vi esse pessoal tipo o Felipe Neto, o Dinho e todos os outros. O John Vlogs, a galera, eu não vi ninguém se pronunciando a respeito disso. O Felipe Neto, inclusive, falou, se um dia ficar comprovado que é alguma coisa ilícita, eu vou ser o primeiro a me pronunciar. Não foi, já não se pronunciou. E eu duvido muito que eles sejam também responsabilizados de alguma forma. E deveriam, porque, vamos lá, se a justiça entende que uma certa atividade é indevida e criminosa e eu fiz divulgação desta atividade indevida e criminosa, eu tenho uma responsabilidade solidária. Eu sou também responsável pelas pessoas que foram lesadas. Mas não, não. O problema é a piada do Léo Lins. Esse é o grande problema do Brasil. Olha, vou contar um negócio pra você, meu compadre. Complica. Complica pra caramba. O que vocês acham sobre isso? Escreva aqui nos comentários. Se você não está inscrito aqui no canal ainda, inscreva-se aqui no canal. E caso a gente mude completamente o foco do canal aqui no futuro, o que vocês gostariam que eu abordasse aqui? Porque realmente, ontem eu me peguei pensando se vale a pena o que eu estou fazendo aqui. Se só rende dor de cabeça, processo, ameaça de morte, incheção de saco, gastrite, estresse. É só pra isso que esse canal aqui serve. Os outros canais que eu tenho, quer conhecer os outros canais que eu tenho? Está no comentário fixado. Vou deixar aqui. Eu encorajo vocês que conheçam. Os outros canais estão muito bons. Muito bons mesmo. Gostaria muito que vocês dessem uma olhadinha no comentário fixado pra ver em qual canal você pode se interessar mais e conhecer lá, se inscrever lá pra dar uma força pra gente. Porque esse canal aqui, eu realmente não... Eu me pego pensando o que porra que eu estou fazendo aqui. Bom, é isso aí. Meio que um desabafo. E agora vamos treinar, meu cumpadi. Um corpo que não treina é um corpo que adoece. Grande abraço a todos de hoje.